Este é o seu Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Após uma intensa agenda em Brasília, em compromissos que foram de encontro com parlamentares a uma reunião fechada com Jair Bolsonaro, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foi oficializado no Diário Oficial da União como coordenador do governo de transição de Lula. O Ministério da Justiça já recebeu mais de 26 mil denúncias de telemarketing abusivo desde a criação de uma plataforma virtual que atende consumidores que recebem ligações insistentes de empresas oferecendo produtos ou serviços. As atividades do setor industrial registraram queda no faturamento e desaceleraram 0,2% em setembro em relação ao faturamento de agosto, que teve queda pelo segundo mês consecutivo. O resultado também foi impulsionado pelo recuo do emprego e horas trabalhadas. O presidente russo Vladimir Putin voltou a fazer um apelo para a retirada imediata de civis da região de Kherson, na Ucrânia, a cidade que atualmente está sob processo de anexação pela Rússia, pode ser alvo de um contra-ataque do exército ucraniano. Mais notícias você acompanha durante a nossa programação e no SBT Brasil, às 7h45 da noite, horário de Brasília. Música 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 Música